Fala aí pessoal do YouTube, estamos aqui com o jogo Dead or Alive 5 Last World, jogo gratuito na PSN Story, jogo free to play, disponibilizado pela Sony, para jogar no Playstation 4, estamos aqui no modo survival, ou sobrevivência. Estamos aqui escolhendo as personagens, escolhemos o Hayan, lutadora de ninjutsu, e vamos escolher agora a lutadora Kazumi, também lutadora de ninjutsu. Estamos aqui no Tag Beetle, ou seja, para jogar aqui, foi mal pessoal. Bom, eu acho muito massa esse... Esse... Eita, faltou a palavra agora. Nesse modo, porque aqui você joga sobrevivendo, mas vai ficando cada vez mais difícil, mais difícil, mais difícil, e aqui vai a sua habilidade com os personagens que você está jogando. Aliás, eu não estou nem jogando, quem está jogando é um dos membros da equipe, que é especialista em jogos de lutar. Ae? 1 Ae? 2 2 3 3 1 2 3 Não tem problema, não tem problema. Gostei da agarrada E essa Kazuma aí, clone da Kazuma, é muito apelona Apelona, foi mal Apelona, foi mal